Em um momento de elevação espiritual, convidamos você a se unir a nós na recitação desta poderosa oração. Elevamos nossos corações ao Deus Supremo, clamando por luz, proteção e orientação divina. Esta oração, juntamente com a oração de São Bento, é um chamado por guia e amparo contra forças ocultas, um pedido para que a luz de Jesus brilhe em nossas vidas e nos livre do mal. Nas asas da fé, clamo a ti, Deus Supremo, no céu estrelado te elevo, meu extremo. Jesus, guia-nos com luz a brilhar, contra forças ocultas, vem nos livrar. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. No silêncio da noite, a oração se eleva. Teu nome, ó Deus, na alma ressoa e relembra. Contra o mal que espreita, tu és nosso escudo, Jesus. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Livra-nos, Senhor, da inveja e do rancor, que tuas bênçãos se derramem com fervor. Em teu nome, Jesus, renovamos a esperança. Afugentando as sombras, a luz se lança. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Que as forças negativas se dissipam ao vento, com a graça divina enfrentamos o tormento. Deus em tua bondade, nosso refúgio seguro, Jesus, na jornada, és nosso porto seguro. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Assim, com fé e gratidão, erguemos nossas vozes, pedindo livramento contra as forças atrozes. Bendito sejas, Deus eterno, em teu amor sem medida. Jesus, nosso Salvador, conduz-nos com tua vida. Convido a todos a se unirem em uma corrente de oração, que nossas preces, cheias de amor e compaixão, possam fortalecer cada coração que esteja necessitando de apoio. Se alguém especial está em seus pensamentos e em seu coração, convido você a compartilhar esta oração com eles. Vamos juntos criar uma atmosfera de positividade e fé, estendendo nossas mãos espirituais para fortalecer uns aos outros. Que a força desta corrente de oração seja sentida por todos nós. Agradeço por se juntarem a nós nesta jornada de amor e esperança. Que as bênçãos de Deus estejam com cada um de nós. Amém.